Um deslizamento de terra em Santa Bárbara, na Califórnia, deixa pelo menos 15 mortos. Em áudio e vídeo aqui no Jornal da Manhã, repórter Vitor Moraes. Equipes de resgate buscam sobreviventes após deslizamento de terra e enchentes no sul da Califórnia. As fortes chuvas dos últimos dias provocaram inundações, principalmente em Montecito, de 9 mil habitantes, que fica na cidade de Santa Bárbara. Os moradores dessa região ainda se recuperavam dos grandes incêndios do final do ano passado. As ações dos bombeiros para socorrer as vítimas começaram na madrugada de segunda para terça-feira. O Mar de Lama invadiu casas, fechou estradas e arrastou veículos. O brasileiro Francisco Neto mora há 10 anos com a família, a poucos quilômetros de onde aconteceu a tragédia. Ele diz que os incêndios de dezembro eliminaram a proteção natural das árvores contra as chuvas. Quando teve um incêndio, a polícia e os bombeiros, eles vão, aqui o sistema de segurança é muito bom, eles vão na casa de todo mundo próximo ao incêndio, que pode ser afetado pelo incêndio, e falam, você tem que sair. Se tiver mandatório evacuar, você tem que sair. No caso da chuva, eles avisavam uma semana antes que na terça-feira teria um storm, uma forte chuva. Então eles foram na casa das pessoas e disseram, vocês tem que sair. Muitos saíram, acho que 90% saíram. Mais 10%, acho que pensam, ah, mas é uma chuva e tal. Acabou ficando em casa. Com isso que aconteceu, muita gente morreu. De acordo com Francisco, Montecito é uma região de americanos ricos e famosos, como a apresentadora Oprah, que aliás, se solidarizou com as vítimas. Uma menina de 14 anos foi achada viva nos escombros de uma casa com a ajuda de cachorros, após uma operação que durou seis horas. O xerife do condado de Santa Bárbara, Bill Brown, afirmou que a região atingida está parecendo o campo de batalha da Primeira Guerra Mundial. Parece o campo de batalha da Primeira Guerra Mundial. Estamos tentando identificar as pessoas que faleceram e os que estão em áreas isoladas. Fico feliz que conseguimos resgatar centenas de moradores. Cerca de 300 pessoas ficaram ilhadas em um cânion e foram resgatadas por um helicóptero. O número de mortes pode aumentar, uma vez que as equipes de resgate ainda reviram as áreas em busca de sobreviventes. O número de mortes pode aumentar, uma vez que as equipes de resgate A gente tem que ver mais que as equipes de resgate Mas a gente tem que ver mais que as equipes de resgate Obrigado.